Boas pessoal é assim, há muita gente por aí a chorar que não tem mapas para ver nada, não consegue conectar uns pokémons o poketuga as vezes vai abaixo, o caramba as zonas de ilha que não estão mapeadas ou se moras no outro sitio qualquer no continente então eu vou aqui mostrar atualmente a maneira mais fácil de ter acesso a um mapa tem aqui um fecheiro compilado na descrição do vídeo vai estar lá o link para fazer o download do fecheiro compilado é só clicar em duas vezes para abrir o fecheiro ele demora um bocadinho a abrir aparece assim um Pikachu aparece esse Pikachu, significa que está a instalar ou seja, ele está a preparar uma base de dados local e a compilar os fecheiros de javascript para adicionar todas as informações relativas aos pokémons, aos ginásios essa base de dados e a lei da base de dados pronto acabou de instalar quando acaba de instalar aparece um ícone de assinamento de trabalho dois cliques para abrir está sempre para abrir na outra janela abriu aqui, pronto aparece fugir isso aqui isso aqui é tudo muito simples de configurar isso já tem suporte para múltiplas contas ou seja, chegam aqui adicionar nova conta eu vou adicionar uma conta que já tem aqui previamente ok quanto mais contas adicionarem mais rápido será o scan isso é basicamente o scan é feito por círculos de 98.3 metros ou seja, basicamente 100 metros em que o bonequinho supostamente um bonequinho virtual anda lá dentro daquele círculo e procura o que é que existe dentro daquele círculo faz vários círculos desses em forma de hexágone depois já vão ver como é que isso funciona quanto mais contas meter o mais rápido faz esse scan porque são mais boneco que já procura das coisas aqui é preciso criar uma google maps key aí há que ter um problema muita gente não se safa com isso como é que se criar uma google maps key na descrição vão ter esse link para virem aqui para esse site tem que estar logados com uma conta google vem aqui aqui anúncios não concordar com os termos de serviço tem que concordar não tem outro remédio senão ele não me deixa criar e está criando um novo projeto esperem que ele crie um novo projeto ele pode demorar uns quantos minutos entretanto se 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 perderem a qualquer altura vou vos deixar no link também um guia com um screenshot de como se cria a API key está ativando a API em que esta parte é bastante simples a maior parte das pessoas não tem noção tipos de restrição não quero qualquer restrição criar ok depois tem aqui aqui o gerenciador da API o gerenciador da API e procuram google maps javascript API por acaso já está ativado não costuma estar eu como já criei várias APIs a mim já me parece que está ativado mas tem que vir aqui o google maps javascript API e ativar o google maps javascript API a partir daí quando forem as credenciais boa pergunta ah exatamente já tenho aqui google maps javascript API quando forem ao painel já vos aparece aqui que ele está ativado google maps javascript API ok de seguida aqui a chave começa o mapa google a chave feito aqui podemos pôr as coordenadas onde queremos onde queremos que seja o centro do nosso search nesse caso eu vou optar por um por um lado vou meter a rua machado dos santos em ponta delegada locate localizo automaticamente atrivo as coordenadas scanning options o que é que são essas scanning options o nosso mapa vai procurar a conta vai procurar em forma de um hexágono esse hexágono vai ter um raio o raio desse hexágono é o que é posto aqui como cada bola isso aqui é o número de bolas que formam o raio do hexágono como cada bola são aproximadamente 100 metros pode-se dizer que quando eu meto 5 eu estou a formar um hexágono com um raio de 500 metros para uma conta eu não aconselho mais do que isso senão vai demorar muito tempo a fazer search ou seja quando identificam um pokémon já vai faltar tipo 2 ou 3 minutos para desaparecer um pokémon já não vos interessa muito a não ser que tenham muitas contas nesse caso que eu tenho só uma conta vou usar até 3 para fazer uma coisinha mais fina para a gente ver mais rapidamente a procuração adicionando umas contas se tiverem 4, 5, 6 contas aí metem 10 se for preciso e já fica com um raio de 1 km já conseguem procurar a baixa de um delegado inteira ou a lagoa inteira uma coisa assim pronto carregar start server e aqui tem onde temos direitos no ramachar dos santos eu não escolhi qual era o sítio por isso não temos um sítio aleatório da rua aqui veem que passou já operacional e se já passou operacional quer dizer que já começou a fazer search tem que vir aqui ligar a scan locations para ver onde é que ele está a fazer search veja aqui, veja aqui e agora podem ver a progressão ele vai scanando vários sítios até formar o hexágono 3x3 vai fazer 3, 3, 3, 3, 3 e daqui do centro para a lateral vai ter 3 bolas ou seja, uma, duas, três uma, duas, três e para baixo é a mesma coisa uma, duas, três vou ter aqui uma terceira fila como podem ver já aparece aqui um polywag parece um pigeon parece um ratatá tem aqui na lateral todas as opções todas normalmente os rangers esse é um ranger que vocês tem que estar para apanhar a certezana por exemplo, se querem apanhar um ratatá conseguem apanhá-lo desde aqui já dá para apanhar tem aqui a visualização dos spawn points como podem ver já foi captado um pokémon aqui um pokémon aqui há possibilidade de nascer aqui de nascer aqui etc podem também brincar aqui com o com o ícon com os ícones também dos ícones pequenos 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 normais o marcador do windows podem pôr se forem de equipa vermelha metem aqui um monique em vermelho equipa azul metem um monique em azul estilo de mapa então vamos só ver ela formar já podemos ver que a parte de cima já está concluída já está 3 3 se repararem daqui do centro então o bonequinho 1 2 3 linhas 3 linhas para baixo 3 bolas para o lado 3 bolas para o outro é isso que ele procura com uma conta eu não consigo mais do que isso porque vocês estão a ver ao tempo que nós já estamos aqui e ainda não acabou esse círculo 3x3 com apenas uma conta imagina para fazerem 10x10x10x10x10 são precisas várias contas para isso e ela com uma conta só vai se tornar impossível falta só uma já para fechar o nosso exame e pronto já está encontrou mais um pg e agora ela começa de início vai começar outra vez daqui fazer assim a volta toda outra vez vai sempre procurar nessa área se quiserem aumentar a área podem aumentar só com apenas com uma conta vai demorar muito mais tempo e é isso espero que tenha ajudado não se esqueçam de fazer subscribe os links estão na descrição tchau